O Jeff Bezos, ele falando que eu falei, cara, esse cara tá viajando, mas que viagem louca. Ele falando que, tipo assim, além ele quer fazer, tipo, um planeta lá em cima com... Cara, eu não sei nem explicar direito o que ele quer fazer. E você já deve saber de algumas coisas dele, que ele quer fazer, tipo, uma civilização no espaço e etc. E ele sabe que talvez isso não vai vir com ele vivo e etc. Mas, tipo assim, a preocupação desses caras é genuína, vamos dizer assim, mas... Salvar a Terra, salvar a humanidade. Por incrível que pareça, muita gente não compreende. Mas, nós já sofremos de quatro a cinco situações de extinção de massa na Terra. Isso já foi estudado. Como é que se sabe tudo isso? Então, qualquer geólogo, uma pessoa que estuda biologia e tudo mais... Hoje existem fósseis, que você consegue datar aqueles fósseis e descobrir a idade daquilo lá. Eu fui para o deserto do Atacama, que é esse deserto mais seco do mundo, e eu vi conchas no deserto. Eu falei, ué, como é que aqui no deserto tem concha? Aquela concha é pré-histórica, ali tinha mar ali em cima. Então, tem uns caras que pegam, assim, com uma pazinha, um pouquinho de terra, colocam ali na amostra, experimentam no microscópio e descobrem que, geologicamente, a Terra sofreu várias transformações. E essas transformações, muitas vezes, acontecem por adventos que vêm do espaço. Então, dizem, né? Uma das teorias é que os dinossauros foram extintos. A gente já sabe que existiam dinossauros. Os esqueletos deles estão lá, estão em vários museus. Estão o tempo inteiro encontrando novos. Então, existiu realmente aquela fauna. Já se sabe que há 60 milhões de anos existiu. E, de repente, por um momento significativo, eles desapareceram repentinamente. Se sabe, caiu naquela mesma época um meteoro, né? Que atingiu a região. Um só? Um. Um. Malandro, olha o tamanho dessa porra. É assim, o que acontece? Ele chegou na bacia onde... Hoje é a região de Yucatán, no México. Tem o Golfo do México ali. Naquela região ele caiu. E eu fui lá com um submergível pra ver isso aí. Nossa, que da hora, mano. E aquilo lá caiu a uma velocidade tal, que é equivalente a 100 mil bombas de Hiroshima. 100 mil bombas de Hiroshima. Parou pra pensar. Aquela bomba que acabou com a cidade de Hiroshima, multiplica por 100 mil. Foi a queda daquele meteoro. E o que que acontece? Quando cai um meteoro desse... Eles queimaram antes de tocar o solo. Ele cava tão profundo que toda aquela terra sai pro lado, volta pra atmosfera e volta como larva de fogo. Em outra velocidade. Ou seja, um meteoro cria vários outros meteoros. Verdade. Ajudando a acabar com tudo. E fora o efeito estufa dessa explosão. Então cobriu a terra de nuvens. Com a terra coberta de nuvens. Acabou com a fauna vegetal. Os bichos não conseguiam respirar. É, toda... E aí, sem os vegetais, os bichos não conseguiam comer. E foi um evento de extinção de massa. Isso há 60 milhões de anos atrás. Então, isso já foi estudado. Aconteceu um evento desse. Coincidiu com o evento da queda de um meteoro. É isso. Estamos ligando o raciocínio. E isso pode acontecer a qualquer momento. Nós somos seres frágeis. Hoje a gente tem que dar gratidão. Não dá pra antecipar uma parada dessa? Então, o que acontece? Existem telescópios que estão vigiando alguns asteroides que são considerados muito perigosos. Então, já tem nomes esses asteroides que são considerados perigosos. Existem pessoas olhando esses telescópios. E a NASA disponibilizou até um software pra colocar em escolas infantis, pra transformar em diversão de criança e ficar procurando novos asteroides. De uma maneira muito fácil. Olha, se você ver alguma coisa andando aqui, seleciona. Se não tiver nome, você pode dar o nome pra aquilo ali. É uma forma de botar milhões de pessoas ajudando nessa tarefa. De uma forma divertida, descontraída. Mas sem saber, está ajudando a salvar possivelmente a vida na Terra. Então, aqui mesmo tem uma criança chamada Nicolinha. Ela tem um canal no YouTube e ela já descobriu mais de 80 desses asteroides. Ela fica lá o dia inteiro no computador, com o software ali olhando, assim, ah, encontrei um novo. Ela pode dar o nome pra aquele asteroide, aquele bode. Então, como ela, como a Nicolinha, tem milhões de crianças no mundo inteiro ajudando os cientistas a monitorar esses bodes. Porque um perigoso desse, que atingir a Terra, pode realmente aniquilar a raça humana. E pessoas como essa, como o Elon Musk, que são xingadas, ele está pensando num plano B. Que é o quê? Se não pudermos segurar um asteroide, vamos dizer que ele chegue e ele não foi previsto. Ele veio numa rota tal, numa velocidade tal, que não havia tempo do que se fazer. Não tínhamos tecnologia, um míssel balístico ali pra atingir ele. Isso que eu ia falar, existem exercícios para abater esses... Estamos numa fase muito inicial de mandar sondas que pousam nesses asteroides pra estudar esses asteroides, pra saber do que eles são feitos. Estamos nessa fase, aprendendo o que é esse asteroide e como poderemos destruí-lo numa situação assim. Então a gente está numa fase muito inicial. De estudo ainda. Mas se chegar hoje, não temos o que fazer. Então pessoas como o Elon Musk estão prevendo em transformar a raça humana, a espécie humana, uma espécie que possa se adaptar em planetas como Marte ou ter cidades em colônias na Lua, de modo que preservar a nossa espécie numa situação limite. Porque infelizmente existem riscos. E aí eu estou falando só dos asteroides, não estou falando nem de um flare do Sol, que pode acontecer a qualquer momento, dar uma explosãozinha ali, que chega aqui em oito minutos e não dá tempo nem de avisar no Jornal Nacional. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu estou fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns, como eu e você, pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo, que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui.